e olha só pessoal nosso queijinho aí caseiro primeiro queijinho de estar fazendo aqui no sítio e olha só como que ele ficou eu acredito que ele ficou bem bacana gente só que a única coisa que ele ficou meio pançudinho pessoal um queijo pançudo pode ver pra vocês verem que ele deu uma deformada aqui mas também a nossa forma que a gente fez é uma é uma forminha de um tapué de uma daquela acho que é de banha aqui essa aqui que eu lavei ela furei o fundinho é de banha de um quilo de banha aí eu furei o fundinho dela aqui vamos tirar aqui o queijinho mostrar pra vocês bem direitinho ó eu furei o fundinho dela aqui e fiz uma forminha mas olha só gente o queijinho ele deu uma deformada eu acredito que eu tirei ele da forma antes do tempo né deve deve ter tido vamos ver se foca melhor aqui eu acho que eu tirei ele da forma antes do tempo daí ele deu essa deformada ele ficou meio pançudinho mas não dá nada gente é o primeiro queijo que a gente que a gente tá fazendo aqui né e é pra gente mesmo provar pra gente mesmo comer aqui então não não tem problema nenhum né eu vou tá provando ele aqui agora já para ver como que ele ficou ele ainda tá escorrendo né ele tá com 24 horas hoje não é deixa eu ver 24 horas tá com 24 horas mas eu acho que eu tirei ele antes do tempo da da queijo de forma né porque a minha mão tá limpa viu pessoal porque ele deu uma uma deformadinha ó ficou pançudinho né como eu falei o primeiro queijo que eu tô fazendo aqui né e é super fácil super fácil fácil e prático né para fazer um queijinho desse aqui ó o que que eu fiz que que eu precisei foi 10 litros de leite nesse queijo 10 litros de leite é o coalho aí eu coloquei o leite para mornar né aí eu coloquei o coalho eu coloquei o leite para mornar deixei em temperatura boa né tipo é uns 30 graus por aí leite morno né morninho coloquei o coalho uma tampinha quase duas tampinhas de coalho direto no leite não sei não se dissolve na água coloquei direto no leite mexer bem deixei por uns 30 minutos aí mexer o leite coalhado todinho deixei separar o deixei separar o soro do leite depois de separado o soro do leite coalhado o leite coalhado afunda tudo no balde e aí eu despejei todo o soro do leite separei o soro do leite coalhado aí depois ficou só o leite coalhado no fundo aí eu fui colocando nessa forminha aqui ó como eu falei essa forminha aqui a forminha que eu mesmo fiz de banha é uma uma tapazinha de banha e aí eu usei ela como não tinha forma que eu improvisei e fiz esse essa forminha aqui aí fui amassando a massa eu acredito que eu não amassei muito bem porque eu pode ver que ela deu uma deu uma com a pancinha aí né deu uma baixou um pouquinho conforme eu viro ele de um lado para o outro ele vai baixando mas eu vou cortar ele aqui ver como que ele ficou ver se ficou bom de sal daí não tem segredo é só aí é só aí é amassando ele até ele ficar um ponto bom e daí deixar escorrendo aí depois aí que tiver umas umas quatro horas aí eu já posso tirar da forma né uns deixa mais outros deixa menos aí vai de cada um beleza mas é isso aí nosso queijinho bem top agora vou cortar ele aqui vamos provar ele beleza bom pessoal vou tentar cortar aqui com uma mão só né mas vai ser meio difícil vamos tentar aqui ver como vai sair aqui opa tá gostoso parece tá aparentemente sim tá bem bom bem macio para cortar né então significa que deve tá bom vamos ver aqui ó rapaz ficou bem igual o queijo mesmo ficou parecido com queijo ficou bem parecido com queijo ó olha só que bacana ah eu acho que vai ficar tá bom hein eu acho que ficou bom vamos ver vamos provar aqui agora é um é muito bom gente é muito bom e o outro bem temperadinho bom de sal e eu acho que é isso aí gente eu acho que os próximos que eu vou fazer dessa forma aí única coisa que ele ficou pançudinho né um queijo pançudo mas ficou bom gostoso o que mais importa é isso a boca cheia aqui é isso aí pessoal deixa o like nesse vídeo se você gostou beleza queijo caseiro fácil simples e é fácil simples fácil e é isso aí pessoal queijo muito bom ó ó boxa amigal é isso aí leva tipo como faux jeans em leveita e feijinho caseiro valeu valeu до valeu até o próximo vídeo e até o próximo vídeo